Tu és digno, Pai Tu és digno, Senhor Tua presença vale mais Tua presença vale mais Do que tudo Envolto em Tua presença Jesus Mais do que fazer Só quero a Ti Não vim atrás de pessoa Jesus Não deves nada Para mim Mais do que Tu Podes Fazer Só quero a Ti Lamento Por viver É diferente Lamento Por não cantar de coração Leva-me ao primeiro amor Abro meu coração A Ti Eu quero orar por algumas mulheres Antes de nós continuar Eu preciso Orar por você Que se sente seca E estéreo Num tempo de não produzir nada Você sabe que é com você Onde você põe a mão parece que não dá certo As coisas não estão caminhando Eu queria que você viesse aqui Eu quero orar com você Vem cá É você Vem Você que se sente estéreo Talvez realmente você esteja tentando ter filhos e não consegue Eu não sei se você Está passando por isso Isso Vem O Senhor quer tocar no teu ventre hoje Isso Isso Quanta frustração Tudo não Tudo é não Tudo é não Ah dias são difíceis Uau É você A esposa de Manoá É você A mulher estéreo Que o Senhor quer visitar É você Não vim atrás de bênçãos Uau Jesus Não deves nada Para mim Mais do que tu podes fazer Eu só quero Só quero a ti Só quero a ti Senhor Só quero a ti E nada mais E nada mais Diga isso Nada além Você que está aqui na frente Diga isso Só quero a ti Você só quer ele E nada mais E nada mais Nada além de ti Só quero a ti E nada mais E nada mais Nada mais Nada além de ti Eu só quero a ti E nada mais Nada mais Nada além de ti Eu só quero a ti E nada mais Nada mais E nada mais E nada mais Eu só quero a ti Sabe o que eu vejo? Eu não consigo me conter Eu vejo uma autoridade vindo Uma autoridade jamais vista Seja cheia da autoridade Que vem do alto Que vem do Senhor Cheia Cheia Mas, mas Senhor Derrama, derrama Visita, agora Úteros estéreis, vidas estéreis Agora enche Enche da tua glória Enche da tua presença Enche da tua força Seja tocada Seja tocada Seja tocada Você que está lá atrás, seja tocada Lá atrás Seja tocada Pela glória de Deus Invade esse lugar, Senhor Invade esse lugar Oh! Diga isso É nada mais Nada mais Me dá a tua presença Quero carregar a tua arca Só quero a ti E nada mais E nada mais Nada além de ti Só quero a ti Sabe de uma coisa? Essa mulher Ela tinha um segredo Ela era casada Com descanso O Senhor está falando para você Casa com descanso Casa com descanso Não depende de você Depende de mim na sua vida Casa no descanso Isso Casa com Manoá Descanso O Senhor está visitando O teu útero agora Eu queria que você colocasse Você que está aqui na frente As mãos O seu útero Isso O Senhor está visitando O teu útero agora É isso Põe a mão aí Não só o útero O teu útero natural Mas o teu útero espiritual Sendo tocado nessa hora É isso Isso Patrícia O Senhor está arrancando o medo Medo Eu vejo Deus arrancando o medo Medo Te levando para um lugar de confiança Isso Deixe Ele te banhar na confiança Eu vejo o Senhor derramando autoridade Sobre a tua vida Com tanta sabedoria Eu vejo o Senhor te dando uma lavada de sabedoria Te banhando de sabedoria Oh Tem algumas mulheres aqui Que Deus está pegando você E está dizendo assim Eu vou mudar tudo hoje Eu estou girando uma chave dentro de você Eu estou tocando os teus lugares estéreis Eu estou tocando aqueles nãos Aquilo que não dá nada certo Eu estou tocando Você só precisa confiar em mim Carla Graça Graça Sabedoria e graça É tudo o que tu precisa Senhor Encharca ela com graça Agora nessa hora As palavras dela vão ser como chaves Dentro da casa dela Deus Pontuais Certeiras Como palavras que abrem lugares Senhor Em nome de Jesus Dá essa graça para ela Espírito Santo Algumas mulheres aqui Vão ter seus casamentos Completamente mudados Porque você vai começar A praticar essa simples palavra Você vai começar A compartilhar com Ele O que Deus está falando com você A sua casa Vai ser transformada A sua casa Vai ser mudada Agora Agora O Senhor fala para nós Se deleitem na minha presença Será que você pode Não pedir nada agora E dizer sim Eu quero a tua presença Só quero a ti E nada mais E nada mais Nada além de ti Só quero a ti Não se esqueça De tudo que Deus tem feito Na sua vida Não se esqueça Que Ele vai fazer Através dela Entenda isso Ele faz em você Para fazer Através De você Através De você Nós vamos adorar Ele Me ajude A levantar Nesse lugar Um altar de adoração Me ajude Existe um poder De Deus Tão grande Nesse lugar Eu creio Que nessa noite Vai haver curas Aqui Curas de relacionamentos Curas de doenças físicas Isso Cante isso O que é que você vai fazer Te adorarei Te adorarei Diga isso Estás aqui Mudando destinos Ele está mudando destinos Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Operando milagres O que é que você vai fazer? Te adorarei Te adorarei Estás aqui Estás aqui Transformando nossas vidas Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Meu Deus Deus de milagres Deus de promessas Camino no deserto Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Meu Deus, é Deus de milagres, Deus de professas Camino do deserto, luz da escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Estás aqui, tocando os corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, curando multidões Te adorarei, te adorarei Estás aqui, restaurando os corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando histórias Te adorarei, te adorarei Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas Camino do deserto, luz da escuridão Esse é quem Tu és Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas Camino do deserto, luz da escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Esse é quem Tu és Esse é quem Tu és Esse é quem Tu és, 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 cante isso. Mesmo que eu não veja e não sinta, mesmo que eu não veja e não sinta, o que que acontece? Mesmo que eu não veja e não sinta, mesmo que eu não veja e não sinta, o que que acontece? Mesmo que eu não veja e não sinta, você não para, você trabalha, Deus. Mesmo que eu não veja e não sinta, mesmo que eu não veja e não sinta, Você não para, você trabalha, Deus, você não para, você trabalha, Deus, Deus, Deus. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, esse é quem Tu és, meu Deus. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, esse é quem Tu és, esse é quem Tu és, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, esse é quem Tu és, Deus de milagres, caminho no deserto, luz na escuridão, 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 luz na escuridão. Você pode aplaudir a Ele? Vou compartilhar uma coisa aqui Perguntei pra Deus se eu podia falar e fez assim Aquilo que Deus tem feito aqui é algo muito incrível Só Ele poderia fazer E surgiu no meu coração um desejo De levar a reunião de mulheres pra algumas outras regiões do Brasil E Deus começou sinalizando, sinalizando, sinalizando E eu queria que a igreja me ajudasse a orar Nós queríamos ser enviado pela igreja E eu convido você também Talvez no ano de 2022 Nós vamos levar tudo isso aqui pra regiões norte, nordeste, sudeste, centro-oeste do Brasil E você pode estar indo com a gente Nós vamos carregar essa mensagem Nós vamos levar pra muitos e milhares de lugares Escute uma coisa Não limite aquilo que Deus está fazendo na sua vida Deixe Ele fazer Não limite Eu vejo hoje Deus arrancando limites E colocando você no centro da vontade dEle Será que você pode Estender as suas mãos pra sua casa? Você tem fé pra isso? Você tem fé? A sua oração Vai movimentar Isso Estenda Estenda a mão Mesmo que eu não veja e não sinta Mesmo que eu não veja e não sinta Você não para, você trabalha, Deus Você não para, você trabalha, Deus Talvez as suas maiores guerras estão dentro da sua casa Pai, em nome de Jesus nós clamamos agora Que as casas, os lares sejam cheios da tua presença Cheios da tua graça Agora em nome de Jesus Que a justiça corra como um rio nessa família Que a justiça corra como um rio dentro dessa casa Deus nós clamamos por verdade dentro dos lares Deus nós clamamos pelo teu agir dentro dos lares Senhor, se existe algum relacionamento rompido Quebrado Se essa casa está de luto Pai, em nome de Jesus Troca toda cinza por vestes de alegria Espírito Santo Derrama o óleo que o sol seu pode derramar nas famílias No poder do teu nome As mulheres que estão me assistindo agora Chorando dentro de casa Jogada no chão dos seus quartos Das suas famílias Os filhos, os maridos Sejam encharcados Com a presença de Deus Com a graça de Deus Nesse ambiente online Aonde você está Seja cheia Cheia do poder de Deus Em nome de Jesus A poder no 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 nome de Jesus Olça os cadeias quebrando Olça os cadeias quebrando Olhe pela minha casa Olhe pela minha família Conto com as orações de vocês Sejam cheias da presença de Deus Sejam fortes e corajosas Que Deus abençoe Até a próxima reunião de mulheres Deus abençoe